É sério cara, eu sou um maridão exemplar. A Agatha me fez acordar 5 horas da manhã pra ir com ela em uma aula de acrioga. A gente veio pra Taquarinhas, que é uma das praias da Interpraias, aqui de Balneário, e a Agatha veio fazer aula de acrioga. Então o professor dela chegou agora, e essa praia tem que fazer, tem que descer uma escadinha, deixar o carro lá em cima e descer uma escadinha. É um pouquinho mais tranquila, pena que o dia nasceu nublado né, mas tá tudo bem, tá legal. E eu vim aproveitar pra brincar um pouquinho de drone, faz tempo que eu não brinco de drone de manhã, enquanto eles fazem as macaques deles. Eu acabei de olhar um lugar perfeito pra tentar fazer uma coisa que faz muito tempo que eu não faço, que é dar uns mortalzinhos na praia. Agora que eu tô mais leve né, dá pra tentar arriscar. E agora vocês vão acompanhar em primeira mão o primeiro mortal do Cajal, de algum lugar pra areia. Em, sei lá, alguns anos. E aí Jú Ju E aí Mais um. E aí E aí Amém. 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 Uma coisa que eu reparei no drone quando eu tava voando de manhã é que ele tá se desconectando. Ele tá se desconectando de duas maneiras. Primeiro, do rádio com o celular. E segundo, do rádio com o drone. Aconteceu três vezes dele ter que usar o Home Point. Ele voltou sozinho, perdeu o controle e voltou sozinho. Então me preocupou. Me preocupou esse negócio do drone aí. Vou dar uma olhada no que que aconteceu com ele. Esse drone aqui eu comprei com o Marcelo aqui na Smart Center. Então eu comprei no Brasil pra galera que fica perguntando sempre. Ah, que não sei o que, pra viajar, tal, mota fiscal, isso e aquilo. Então, esse aqui eu comprei no Brasil e comprei com eles. Você vai sobreviver. Gafanhoto. A gente fez vários testes ali e parece ser cabo. A gente testou com cabo grande, com cabo pequeno. Trocamos, botamos iPhone, botamos com outro cabo dentro do iPhone também. Nada aconteceu. Tava acontecendo mais que o meu cabinho pequeno mesmo. Fizita ilustre aí no Largos, porra. Um brotherzão. Estão aqui roubando os equipamentos. Estão aqui testados. Já bagunçou na casa, hein? Massa pra caramba. Pô, muito da hora, cara. Tá muito massa aqui, né? Aí, né, cara? Sempre bom ter os amigos trabalhando junto, cara. E aqui em Balneário a gente tem muito essa parada de, ah, um tem equipamento, impressa, outro tem estúdio, aluga e, cara, é muito legal. O pessoal aqui do Audiovisual é bem unido mesmo. Tô esperando agora o pessoal do Santa Mãe do Isoalto, que é um podcast de audiovisual. Eles me convidaram pra participar de um dos programas. Tô bem feliz, montei aqui meu set todo errado. Pra gravar e mandar pra eles depois. Cara, e eu gostei muito, cara, porque esse negócio da Sky eu achei sensacional porque realmente as empresas tão dando bola pra gente agora, né, cara? Pra galera que tá atrás das câmeras, velho. Eles tão dando valor aí pra nós, pô. Agatha acabou de me mandar uma mensagem meio besta falando pra eu salvar ela lá no escritório dela. Que vocês vão ver o porquê que eu tenho que salvar ela do escritório dela. Cadê ela? Eu tenho que rir dessa situação, meu irmão. O que é? Eu tava trabalhando, falei que nada apareceu ali do lado. Eu levantei comida quase tipo no treco do coração, sabe o quê? É isso. Você me fez vir até aqui pra tirar uma barata e a barata não tá aqui pra eu tirar. Sim, ela foi na outra sala ainda. Tá, posso ir embora então? Ai, essa barba tá espircando. A propósito, esse aqui é o escritório da Agatha, turma. O escritório de arquitetura dela, é só que legal. Isso tá parecendo importante assim, cara? Oi... Primeiramente, eu gostaria de xingar o Henrique de filho da f***. Porque ele esperou parar de beber pra me chamar pra fazer foto de drink. Ele poderia estar muito bem bebendo. Isso aqui é uma instituição séria. Que só trabalha com quem não fica me vendo o serviço. E é isso aí, turma. Acabou o dia. Tirei as fotos aqui do beco. Não esquece de se inscrever no canal aí. Deixar seu comentário e... Até a próxima aventura. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.